Oi bebês, tudo... Não Não estou no meu canal hoje, né? Esqueci desse detalhe O meu canal é Oi Bebês No canal da Júlia eu falo Oi gente, essa Júlia puso o olho, então vou falar que nem ela Vamos lá Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rada Rodrigues Invadir Hoje vocês pensaram que ia ver a Júlia trolando alguém Ou a Júlia fazendo alguma outra coisa aqui? Não Dessa vez a Júlia vai sofrer um pouquinho, né? Por que não? Bom, a Lara e a Flávia estão aqui Eu tive a brilhante ideia De chamar a Flávia e a Lara pra combinar uma trollagem com elas Da Júlia pegar as duas falando mal dela Vou chamar elas aqui, vou conversar com elas Vou explicar como que eu quero trollar a Júlia Isso, já deixa o like aí, só pra eu tô fazendo isso Eu acho que, assim, eu acho que vai rolar Eu acho que vai dar certo essa trollagem, eu acho que a Júlia vai ficar bem chateada Ou ela vai ficar muito chateada ou ela vai ficar muito brava Se inscreve aqui no canal da Júlia E é isso, vou chamar as duas aqui agora, vou explicar pra elas como vai ser E vamos para troll Pronto gente, já chamei as duas aqui Agora eu vou explicar pras duas o que que vai rolar Nem a gente sabe o que vai acontecer Ó, tô nervosa Bom, sabe agora A Júlia vem me trollando Eu quero, assim, me vingar um pouco Ai, que susto Ai, que susto Ai, um Arthur quer Ok Bom, a Júlia tá lá embaixo, vai ser o seguinte Como vocês vivem juntas Eu tenho certeza que se vocês falassem mal dela Se vocês falassem assim dela Ela ia ficar triste E a gente vai ficar muito sentimentalzinha, fofinha Ela fica, ai, não vai te apertar E o seguinte vai rolar Eu vou esconder a câmera aqui no quarto, em algum lugar E vou descer Vou pedir pra ela subir e pegar alguma coisa pra mim E vocês vão estar falando mal dela Nossa Vocês tem que falar alguma coisa muito pesada Tipo assim, ai, a Júlia tá metida agora Porque tá ganhando um absurdo Nossa Ai, nossa, gente, ela não vai Ai, ela tá gravando no YouTube, tá se metida Tá tão metida agora Ai, a Júlia fala muito Isso, já é chave Eu vou falar que ela é muito dramática E é isso, eu vou esconder a câmera aqui Eu quero atuação, entendeu? Ai, o que mais que a gente pode falar? Tem que falar muita coisa com ela Tem que falar alguma coisa assim Pra ela sentir mesmo, né? Tem que falar que a gente prefere você Tipo, assim, a Júlia é barrada Nossa, a Júlia é muito mais legal que a Júlia E ela vai ficar, gente, ela vai ficar bolada Bom, mas e aí? Vocês estão preparados? Eu meia, eu sou ansiosa Então vambora, vou esconder a câmera aqui Vamos lá Não, eu já falei pra ela Porque assim, né, tipo A gente ainda amiga dela, a gente aguenta Só que as pessoas que estão em volta não vão então E ela não pensa em mudar, né, tipo O que vocês estão falando? Ah, estamos conversando A gente está conversando umas coisas Que a gente até ia chamar, não sei, pra conversar É, a gente falou sobre você Só que coisa que a gente já falou pra você Nossa, mãe Vocês já falaram isso pra mim? Já Ah, já Amiga, quantas vezes Nossa, a gente entra no quarto de que vocês estavam falando Não foi pesado, tá? Não, mas não tá falando mal A gente tava, tipo A gente falou assim Que a gente falava tudo uma pra outra Que sentia sem, amiga Só que a gente já te chamou mil vezes Quando a gente tá no rolê De canto pra conversar E falar pra você parar de agir assim Aí parece que você não muda, tipo Agir como? A gente já te falou várias vezes Nossa, amor de Deus Gente, é impossível Amiga, é que assim Eu acho que você tem um jeito específico seu Que eu e a Lara Como nós somos suas amigas A gente aguenta Só que as pessoas de fora Talvez não gostem desse jeito, entendeu? Acho que você é um pouco atirada demais A gente tava falando, tipo, da rada Tipo, a rada é meio diferente, sabe? Ela é mais tranquila E eu não sei como você Eu acho que eu sou super Eu sou uma coisa sempre com você Não, não Porque você é muito, tipo, assim Mais, mais, menos É mais No começo você era Só que agora a gente tava falando Tipo, começou a ganhar seguidor Não sei se foi isso Tá empolgando demais, sabe? E eu acho que assim Mas é meu dia, gente Eu sou a mesma pessoa Desde que eu conheci vocês Ah, a gente não acha Você acha? Não acho E a gente tá falando isso Tipo, que a gente é sua amiga Que fala isso pra você Será que a gente tava falando isso? Não, tipo, eu entendo Eu vou procurar melhorar e prestar atenção Mas, tipo, assim Mas nada vai nem eu entrar Que eu ia ficar ouvindo isso, tipo, super chato Não, não é que a gente tava falando Nossas costas É que, assim A gente cansa, às vezes, de falar Falar da conselho E você continuar com as mesmas atitudes E, assim, a gente tava conversando entre a gente Pra saber como chegar em você E falar mais uma vez, entendeu? Porque a gente já falou várias vezes Nossa, véi Eu vou te achar, viu? Ah, não sei Eu falei pra você Falei pra você Que era melhor a gente não falar nada pra ela Que ela ia abrir o bocão E não chorar de novo Pra avaliar Você tá abordando de um jeito superado Tá falando que já me avisou Que já deu conselho, deu conselho Ah, que a gente já avisou A gente sempre tá conselhando Na verdade, a gente tá abordando Você sempre vem falar Eu ouvi do isso agora Que a gente ia te falar de um jeito melhor Porque a gente sabe Você nunca sabe reagir Você sempre vem falar um monte de coisa Fica fazendo draminha E é isso Nossa, nada a ver, véi Enfim, ó Eu acho que Tenta melhorar o seu jeito Eu não sei Olha, uma coisa assim Não esperamos de vocês duas De verdade Ficar por trás Falando coisas Tudo que eu falo pra vocês Me incomoda Eu falo pra vocês E muito difícil me incomodar A gente sempre falou Que a gente ia falar tudo uma pra outra Que incomodasse E, assim Você não tem que chegar na gente falar Porque a gente não dá motivo, entendeu? A gente tá sempre de boa Só você que dá motivo Ai, eu juro Tô no saco cheio já Porque a gente já criou grupo A gente fala sobre isso do grupo Fala pessoalmente Fala no rolê Fala com a soca Então vai tira do grupo Vai tira do gatunça O que você vai fazer aqui também? Você vai pegar ela no colégio ou não pegou? A Madeleine que mandou Vim pegar a rotina dela Tá bom, eu pego Cheguei aqui pra pegar elas pra vocês E eu não tinha esquisito Cheguei aqui Você tá meio que só mudando a gente Ah, porque você não parece Você tava espionando a gente Ah, é? Eu tava Esqueceu demais Não, o que você veio pegar? Nossa A rotina do rodamento A gente chegou pra pegar Então pega, eu vou pegar Eu vou pegar Então tô Nossa, muito feliz pra que a gente Eu acho que... AAAAAAAA Tamo zoando Ela trouxe Gente, a gente AAAAAAAA AAAAAAAA Ai, meu Deus É o embasagismo Você não ia se acertar Mas a gente Só vai... Gente, aAAAAAAA Você é de genzinho A gente ama tão... Ela gostou de chorar Meu olho, gente, a Bela Vai chorar, abre o balcão Falei, não vou chorar nessa porra Não, e a gente falando assim Não, mas a gente já te falou isso várias vezes A gente nunca falou nada Porque a Júlia não dá trabalho Calma aí Essa ideia foi da RADA Cadê? Ela tem que chamar ela, inclusive Foi da RADA E é pro seu canal A gente só fez o que a gente fez Só fez isso Eu não esperava esse nível de atriz e telas Nossa, mas eu fui tão dó Aí a Lara começou a ser grossa Falei, vai ser grossa, cachorra A Lara foi um pouco pesado no final Eu fiquei de chorro, juro E eu queria muito... E eu queria ter essa larga Imagina, você tá rindo do grupo Você não percebeu o que eu queria ir? Não Não percebi, velho Deve ter deixado ela sair e deixar rolar Então vou finalizar o vídeo de RADA A Lara é maldosa, gente A gente caiu aqui Bom, então é isso Olha aqui, eu catei aqui pra pegar a mochila E eu saí Eu abri no guarda-roupa A nossa amizade é assim pra você? Catou? Foi embora? E é isso? Eu tentei falar Ela falou Não, tadinha, tadinha Você ia sair do grupo assim fácil? Eu fiquei metralhando Vocês acabaram A gente já cansou de avisar Falei, gente, avisar o quê? Porque eu tô assinando É, gente Avisou nada Avisou nada E a nossa assim Seu jeito é muito pra frente Eu vendo que tô Seu jeito é muito pra frente Quase nada Ela é a mais tranquila A gente é a mais louca Eu tava de zero Reclamações Tadinha, gente Tá muito animada Ai, que bonitinha Eu achei tão fofinha Delas gravando A gente só não grava no YouTube Olha que lindo É, a gente não grava pro nosso Eu sou a maior linha Pela nossa amizade A gente se esforçou, tá bom? Só pra que a gente arrasou Ah! Se inscrevam no canal da Júlia Pra mais trollagens Que a gente vai trollar muito elas Se inscrevam no canal Onde você aparece No canal do Alex Sim, sim Ó, tá aí na descrição Ela tem canal aí Que ela solta as músicas também É isso E é isso, gente Mais like aí pra trazer elas Muito like, muito like Comentário Tchau Tchau Vou tirar satisfação agora Porque eu fui pegar uma mochila Lá em cima Engraçado, né? Trollar eu mesma pro meu canal? E com o que? Quem disse? Não entendi Já te revelaram Quem foi que disse? Te revelaram, amor Que ódio Gente, você sabe que vai ter volta, né? Oh, não Que eu quase chorei, né? Meu olho cheio, cheio de água Ai, quem amou, minha Ela já esperava, né? Bom